Música Quantas vezes quiseste então mudar Eu pensar no modo de agir E eu senti que nada adiantou Foi tudo em vão Oh, irmão, eu sei que foi ruim Mas uma coisa quero te dizer Deus te ama assim como tu és Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução Meu Senhor, estende a sua mão Uma vez, outra vez Pegue em frente e tente um pouco mais Quem sabe hoje aqui Angústias vão ter fim E gozarás de feita paz Uma coisa quero te dizer Deus te ama assim como tu és Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução Deus, Senhor, estende a sua mão Uma vez, outra vez Vai em frente e tente um pouco mais Quem sabe hoje aqui As angústias vão ter fim As angústias vão ter fim Gozarás de perfeita paz Quantas vezes quiseste então mudar O que eu pensar Eu pensar E o modo de agir E ao sentir Que nada adiantou Foi tudo em vão Oh, irmão Eu sei que foi ruim Eu sei que foi ruim Mas só uma coisa Quero te dizer Deus te ama assim como tu és Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução Deus, Senhor, estende a sua mão Uma vez Outra vez Vai em frente E tente um pouco mais Ah, 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 ah Quem sabe hoje aqui A angústias vão ter fim E gozarás de perfeita paz Uma vez Outra vez Vai em frente E tente um pouco mais E tente um pouco mais Ah, 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 ah Quem sabe hoje aqui A angústias vão ter fim E gozarás de perfeita paz A angústias vão ter fim A angústias vão ter fim A angústias vão ter fim A as lo que o querem